Música Eles rejeitaram a tua aliança, quebraram os altares e mataram os teus profetas a espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu a brisa suave, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu. E ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que está fazendo aqui Elias? E ele respondeu, ah tenho sido muito zeloso pelo meu Senhor, Deus dos exércitos. E os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu sou o único que sobrou e agora também estão me procurando matar-me. Perceba que ele respondeu a mesma coisa duas vezes, quando Deus pergunta o que ele está fazendo lá. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho, volte pelo caminho, volte pelo caminho, por onde veio. Volte pelo caminho, por onde veio. E vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Deus, Deus poderoso, essa é a tua santa palavra. Que privilégio podermos ouvi-la. Que privilégio podermos ouvir o Deus que tem o poder sobre tudo e todos. Que tem o controle em suas mãos. Que é o primeiro e o último. Fala conosco Senhor. Que essa palavra levante pessoas da sepultura. Não porque sou eu, não. Mas é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor que ressuscita o homem. Aqueça corações frios. Devolva o temor àqueles que se perderam. Fale conosco. Nós pedimos por misericórdia. Em nome de Jesus. Esse texto é lindo. Porque a Bíblia faz questão de mostrar o que a religião não mostra. A Bíblia faz questão de mostrar que Deus não tem problema quando a gente é apenas um homem. Quando a gente é apenas humano. Deus não procura heróis. Quem procura heróis é o homem. Deus não procura pessoas acima da média. Deus de vez em quando usa um gago. Algumas vezes ele usa o pobretão da família mais pobre e o menor da casa. Algumas vezes ele olha. Ele usa o quarentão. Ou o cinquentão que vai casar com uma jovem. Engravida a jovem. O Espírito Santo engravida antes do casamento. Algumas vezes Deus vai usar. O pastor, que nem o pai mesmo, viu muito valor nele. Deus não procura heróis. E esse texto fala de Elias. Um homem que teve experiências com Deus. Que talvez ninguém teve. O que Elias viu, poucos homens viram. O que Elias teve de milagre. Ninguém viu. Ao ponto de que Elias não morre. Ele é transladado. Desde o ribeiro de Querite. Quando ele é sustentado por corvos. Uau. Imagina a experiência. Comer carne fresca da boca de um corvo. Desde o Monte Carbelo. Quando ele enfrenta 850 profetas. Somados de Baal e de Azeira. E ele ora e o fogo cai. Uau. Quando ele experimenta a provisão. Na casa da viúva de Serépta. Não tinha nada. E ele libera uma palavra. E a multiplicação vem. Elias era um camarada fora da curva. Mas ainda era homem. Cada passo de Elias era um testemunho de que Deus era com ele. Cada oração. Deus é com ele. E eu sei que tem muita gente que. Ouve das pessoas. Nossa você é forte hein. Deus é com você hein. Rapaz como é que você aguenta. Mas nunca esqueça. Que você continua sendo um homem. Elias ora enfim. Enfrenta os profetas de Baal. Mas agora ele recebe uma ameaça. Da mulher do rei Acabe. Da Jezabel. E ele desmonta. Ele vai para o deserto. Você conhece essa história. Que antecede inclusive a leitura que fiz. Ele vai para o deserto. Deita debaixo do zimbro. Ele pede a morte. Ele está num processo de depressão muito alto. Por quê? Irmãos. Não dá para entender nossas emoções. Não dá para entender como o homem. Não tem medo de enfrentar. 850 profetas. Sozinho. E ele fica com medo. De um bilhete. De uma mulher que quer matá-lo. Não tem muita lógica. Por isso que você nunca deve julgar o medo de alguém. Porque aquilo que para você não é nada. Para o outro pode ser muito. Eu não posso julgar Elias. Me assusta ver um homem que não tem problema de enfrentar. Sozinho 850 profetas. Num desafio de morte. E ao receber o bilhete de Jezabel. Ele simplesmente desaba. Mas isso é ser o ser humano. Isso é ser a gente. Não tem muita lógica. Elias vai para o deserto. E Deus alimenta ele. Dá água para ele. E ele levanta. Só que depois que ele se levanta. De comer o pão e a água. Ele vai para o Monte Carmelo. E ele entra numa caverna. Eu já vi muitos pregadores dizendo que Elias entrou numa caverna. Porque ele era um fraco. Eu não vejo dessa forma. Me desculpem os pregadores. Eu não vejo esse isolamento de Elias. Como um ato de fraqueza. Ou um ato de incredulidade. Não. Deus já tinha erguido ele. Dando pão e água. Mas tem momentos irmãos. Que Deus tem que nos provar. Na caverna. Para que a gente aprenda. Aprenda. Com as nossas frustrações. Tem momentos que Deus nos permite entrar numa caverna. E tem situações que Deus nos guia. Para momentos difíceis. Não porque ele quer nos destruir. Mas a minha Bíblia diz que o Senhor prova. Aquele que ele ama. E tem muita coisa que você pode estar reclamando aí. Tem muitas cavernas que você entrou. E não é porque você é incrédulo. Eu não vejo Elias aqui como um homem depressivo. Mas eu vejo um homem que entra num processo. Que ele fica sem recursos. Porque numa caverna não tem recurso. Não tem comida. Numa caverna não há nada que se fazer. Mas é numa caverna que Deus me permite testar o meu limite. E a pergunta que eu faço a você é. Até onde você acha que vai a força de um escolhido? Até onde você acha que vai a força de alguém que entrega a sua vida a Deus? Até onde você acha que vai a força de um homem que desce as águas do batismo? São momentos de caverna. Que a gente recebe uma palavra. A gente se levanta. Mas a gente vê que a vida não melhorou ainda. Eu vim à igreja. Como Elias saiu debaixo do zimbro. Deus deu pão para ele. Deus deu água para ele. Ele andou 40 dias com aquela força do pão e com aquela força da água. Mas ainda assim ele vai para a caverna. Ele não vai para a caverna porque ele é incrédulo. Ele vai para a caverna. Porque mesmo ouvindo Deus. Nós ainda somos homens. E tem horas que Deus permite cavernas. Para nos ensinar. Até onde vai a força. De um escolhido. Eu amo a Bíblia. Porque em Tiago capítulo 5 versículo 17. Por mais que Elias não tenha morrido. Tiago diz lá no novo testamento. Que Elias era homem. Era humano. Olha essa palavra. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Para que não chovesse. E não choveu sobre a terra. Durante três anos. Não choveu. Quando Tiago diz que Elias era humano. Tiago está dizendo que. Ainda. Carregando a palavra de Deus. Ainda carregando a verdade do Evangelho. Ainda passando pelas águas do batismo. Ainda vivendo uma vida em santidade. Eu posso passar pelo que Elias passou. O que Elias passou. Por que eu vou para a caverna. Ah. Quem nunca foi para a caverna por conta do medo. Quem nunca. Quem nunca. Camarada. Ele desafiou 850 profetas. Desafiou o rei Acabe. Mas ainda assim teve medo. Você pode me ver aqui com toda. Autoridade pregando a você. Mas eu sou humano. Quem nunca depois de um momento. Teve medo. E vai para uma caverna. Elias teve medo. Elias teve fuga. Ah. Você pode ser muito bom viu. Você pode ter feito muitos cursos. Você pode ter uma eloquência maravilhosa. Você pode ser muito inteligente. Mas. Tem momentos que dá vontade de fugir. Dá vontade de fugir das ameaças. Qual é o problema de assumir isso? Qual é o problema de assumir que tem horas que eu não quero enfrentar? Que tem assuntos que eu não quero tocar. Que a gente empurra com a barriga mesmo. Aquele destemido. Destemido Elias. Diante da multidão. Agora está fugindo. Diante de um recado de uma Jezabel. Quem nunca dormiu demais. Elias dorme. E por várias vezes. A Bíblia relata que ele cai num sono profundo. Mas veja. Esse sono. Não é aquele sono saudável. Não é aquele sono gostoso. Que a gente deita e relaxa. Não. É aquele sono de Jonas. No porão do navio. É aquele sono. Que você. Quer apagar. A realidade. É aquele sono que você deita. Não porque você quer descansar. Mas porque você quer que o dia acabe logo. Porque você quer que acabe logo. Então eu vou dormir. E quando não dá para dormir. Naturalmente eu tomo alguma coisa. Mas me deixa dormir. Me deixa dormir. Para eu não olhar para o que está acontecendo. Para eu parar de ouvir o que estão falando. É Elias irmão. Talvez a gente vá para uma caverna. Testando o nosso limite. Por conta do desânimo. É o desânimo. Um homem que levantou as mãos. E disse. Para que esse povo saiba que há Deus em Israel. Derrama fogo. Agora Elias não tem força de profetizar nada. Como é que pode uma boca que diz. Cai a fogo do céu. E o fogo cai. Simplesmente agora estar mudo. É porque é isso que a gente é. Limites são assim. Ele se isola. Elias está numa confusão mental. Ele sai de Israel porque não quer morrer. Mas depois ele fala que quer tirar a vida dele. Olha a confusão. Olha o tico e teco de Elias. Ele foge de Jezabel porque ele não quer morrer. Aí quando ele está debaixo do zimbro. Ele pede a morte. Ué. Se ele quer morrer. Por que ele teve medo de fugir? Porque é isso que a confusão faz com a gente. E agora ele está na caverna. Tem cavernas. Que Deus permite na nossa vida. Que não é o diabo. É só para você cair a real. Que você tem limite. E que a força de um escolhido. Não está em você. A força de um escolhido. Não está em você. Não, não. A força de um escolhido não está. Nunca foi Elias que derramou o fogo do céu. Foi Deus. E tem cavernas que não tem nada. Nada, nada, nada. E a gente odeia isso. Porque ao ar livre pode vir um corvo. Do lado do rio de Quirite. Eu pego. Mas dentro da caverna não tem nada para comer. E nada para beber. Mas Elias vai para uma caverna. E preste atenção. Por que a caverna é importante? Por duas vezes Deus pergunta para Elias. O que você está fazendo nessa caverna Elias? O que você está fazendo fora da igreja Elias? O que você está fazendo Elias? Se afastando das pessoas que te amam. Elias. Elias. O que você está fazendo? Por que você não está lendo a Bíblia? Elias. Por que você não canta mais Elias? Elias. Por que você quer separar da tua mulher? Sabe qual foi a resposta de Elias? Ah meu Senhor. Eu. Sou uma pessoa muito zelosa. Eu. Sou uma pessoa muito zelosa. Mas. Ah. Mas. Olha. Olha. Os profetas foram mortos à espada. Fizeram maldade contra o povo de Deus. E só fico eu. Você sabe por que tem horas que Deus nos manda para a caverna? Porque tem horas que a gente acha que a obra de Deus tem a ver com a gente. Elias. Ele vai para uma caverna. E ele diz. Eu sou bom. Eu fui uma pessoa honesta. Eu fui uma pessoa. Que me dediquei. Mas. Fizeram maldade contra o povo de Deus. Fizeram maldade contra mim. E é por isso que eu estou aqui. Só sobrou eu. A caverna. É o destino. Daqueles. Que acham que a obra de Deus. Gira em torno dele mesmo. Quantos estão se afastando de Deus e dos propósitos. Dizendo. Eu não faço mais. Porque não me dão valor. Eu não vou mais. Porque não reconhecem o meu potencial. Eu não faço mais. Porque estão enterrando o meu ministério. Eu não vou mais. Servir a Deus. Porque as pessoas não reconhecem o meu esforço. É esse o Elias. Quando foi que o reino de Deus tem a ver com você? Quantos estão sem comer na caverna? Quantos estão sem beber? Morrendo de fome? E quando alguém pergunta. Ou quando Deus pergunta. Por que você está nessa escuridão? A resposta é a mesma de Elias. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa legal. Mas olha. O que fizeram comigo é imperdoável. E só eu. Só eu me acho digno. Só é. Por duas vezes. Elias fala. Eu fui zeloso. Eu fui bom. Desde quando a obra de Deus é sua? Desde quando o culto é nosso? Gente que aceita Jesus para fazer carreira? Gente que acha que servir a Deus é estar fazendo alguma coisa na igreja? Nova criatura e novo nascimento tem tudo a ver com o reino de Deus. Nova criatura é deixar o passado. E novo nascimento é amar o que Deus ama? Como é que eu posso amar a Deus e não amar o que Ele ama? E o que Deus ama? Deus ama o Evangelho. Deus ama libertar pessoas do pecado. E pessoas que não servem. Porque acham que não são valorizadas. Quem tem que ser valorizado é o nome do Senhor. Quem tem que ser exaltado é o nome de Jesus Cristo. Não sou eu e não sou você. Mas quantos estão na caverna? Como Elias dizendo. Obrigado Jesus. Preciso cuidar de mim. Mas enquanto, enquanto eu não ver. Que as pessoas vão reconhecer o quanto eu servi. O quanto eu sou bom. Enquanto as pessoas não entenderem. Eu não quero. É isso Elias que você quer. E ele termina dizendo. Olha Senhor. E além de eu ter servido com zelo. Eu fiquei só. Como se só ele fosse capaz de fazer a obra. Meu Deus. Olha essa desgraça. Da autopiedade. Essa desgraça que é. Achar que a vida gira em torno de nós. Olha que egoísmo desgraçado. E não se ofenda com a palavra desgraçado não. Não é palavrão. Desgraçado é sem graça. Não vai me cornetar aí no YouTube não. Desgraçado é alguém que não tem graça. Elias foi um desgraçado aqui. Por quê? Como que ele tem coragem de dizer que ficou só? Ei Elias. Toma vergonha na tua cara. No Monte Carmelo. Quando se orou sozinho. Diante de 850. Você estava. Diante de 850 profetas. Você estava sozinho? Quem estava lá com você? Quem respondeu tua oração. E humilhou uma nação inteira. Quem? Estava sozinho Elias. Quando você deitou debaixo do zimbro. E pediu a morte. No auge da depressão. Não tinha ninguém para te abençoar. Para te aconselhar. Quem foi que enviou o pãozinho lá? Quem foi que mandou o garçom com água e pão fresco? Quem foi? E agora que você está na caverna. Dizendo que está sozinho. Eu vim aqui e eu te achei de novo. Eu te achei de novo. Tem muitas coisas acontecendo na sua vida. Para você entender. Que a obra de Deus não gire em torno de você. Mas gire em torno de Deus. E Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Se você está em casa fazendo birra. Se você está em casa achando que Deus precisa de você. Você está enganado. Nós somos miseráveis. Nós somos sujos. Nós somos imperfeitos. Essa desgraça do pecado na minha alma. Me faz querer ser Deus. E eu não sou nada. Eu sou podre. Eu sou terra. Eu sou pó. Eu sou uma fração de um sopro de Deus. Eu não sou nada. Eu preciso dele. Tudo gira em torno dele. Tudo é para ele. Ei, se você está em uma caverna. Você só vai sair daí quando você entender. Que é Deus que te acha. Para você olhar para ele. E não para você. Aí Deus chega para Elias e diz. Ok. Por que você está aí na caverna? Porque eu fui zeloso. Ai, como eu me dediquei àquela igreja. Como eu me dediquei. Olha. Mas eu estou saindo porque ninguém reconhece o meu potencial. Só eu. É. Tolo. Cadê a comida agora? Que bom que Deus vai atrás de você. Elias, você está fazendo o quê? Eu fiquei só. Elias. Eu vou passar aqui, Elias. Me perceba, tá? Eu vou passar aqui fora da caverna. Observe. Eu vou passar e eu vou te mostrar algo. E Deus vai passar e onde você está agora. Deus vai passar. Deus vai passar. Você que se perdeu. Você que está com a mente confusa. Você que está abatido. Deus vai passar. E a Bíblia diz. Que de repente vem um vento. Mas não é um vento qualquer. A Bíblia não pode mentir. É um vento que derruba pedras. O texto diz que esmigalha pedras. Imagine um vendaval. Um tornado. Que coloca pedras entre eles. E a força do vento é tão forte. A circulação do vento é tão forte. Que ele esmigalha as pedras. É assim que o texto diz. E Elias está lá dentro. E ele não tem coragem de sair da caverna. Não tem. O vento sopra. Derruba pedras. Ele está em cima do monte. Esmiúça pedras. E o texto diz. Deus não estava no vento. Mas por que Deus manda um vento. Tão feroz. E não está lá. Para quê? O que Deus quer ensinar para Elias? Deus quer ensinar para Elias. Que numa vida comum. Numa vida humana. Minha e sua. Ventos que me esmiuçam pedras. Sempre estarão lá. Sempre virão. Ventos de falsas doutrinas. Ventos de mentira do diabo. Alguns ventos tão ferozes. Que podem esmiuçar pedras. Dos meus recursos. Do meu dinheiro. Da minha paciência. Alguns ventos tão poderosos. Soprados aos meus ouvidos. E eu preciso entender. Que eu não consigo sair da caverna. Se a força é minha. Ventos que são soprados. Trazendo. Palavras como você não vai conseguir. Você não é capaz. O teu dinheiro não paga isso. Esquece. Do jeito que você errou. É impossível uma restauração. São ventos tão poderosos. Que esmiuçam. E eu tenho que ter maturidade. Para entender. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Você tem que saber. Que a obra gira em torno de Deus. E não do que você sente. Para quando Satanás soprar ventos de mentira. Você tem que dizer. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Elias foi para uma caverna. Porque os ventos vieram. E ele achou que Deus tinha permitido aquilo. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Até mesmo na prisão. Nos piores lugares. A Bíblia diz. Que debaixo das tuas asas. Eu estou seguro. E existem alguns servos de Deus hoje. Que quando apresentam um vento. Um vento que esmiuça a pedra. Se tranca na caverna. Porque acha. Que o vento tem poder sobre o ungido. Tem furacões que Deus permite. Só para você entender. Que um simples vento. Que esmiuça pedras. Pode arrebentar você para sempre. Passa o vento. E Elias está dentro da caverna. Eu não saio. Eu não saio. Não, eu não saio. Eu não saio. Talvez esse vento está passando. Você não levanta dessa cama. Não levanta dessa cama. Não. Não levanta. Não. Não vou. Não consigo voltar a trabalhar naquela empresa. Não. Há ventos que esmiuçam pedras. Há um comentário do corredor. Que eu vou ser demitido. Não. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo voltar naquele hospital. Eu não quero ouvir a boca daquele médico. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para restaurar esse casamento. Não tem diálogo. Toda vez que eu tento. É como um vento que esmiuçam pedras. Eu não consigo voltar para a igreja. Eu tenho tantas lembranças. É como um vento que esmiuçam pedras. E daqui a pouco. Se não pudesse ser pior. Ele está dentro da caverna. E eu não consigo sair. Vem um terremoto. Vem um terremoto. Um terremoto. Um terremoto que balança. Todo monte balança. É um terremoto que saculeja tudo. E Elias dentro daquela caverna. É saculejado de um lado. Saculejado para o outro. Joga para um lado. Joga para o outro. E agora que eu não saio. Porque se o vento passou. E ela esmiuçando. Vem um terremoto. E tem horas que Deus manda terremotos. Como mandou para Elias. Terremotos desorganizam. Terremotos bagunçam. Terremotos mudam as coisas de lugar. Terremotos mudam as minhas finanças. Terremotos mudam o meu salário. Terremotos mudam os meus empregos. Terremotos mudam minhas amizades. Terremotos podem mudar meu padrão de vida. Terremotos. Terremotos. Parece que o chão vai me sugar. Não tem como. Tem estrutura para andar. Tudo mexe. Tudo é tão lento. São terremotos que trazem a desordem. Terremotos que por mais que eu me esforce. Para organizar as coisas. O terremoto vem e derruba tudo de novo. Por mais que eu me esforce para empilhar minhas emoções. Agora sim. Agora eu vou. Agora eu vou ir lá vendo Deus mandando terremoto de novo. Agora eu me apeguei a uma pessoa. Agora eu fiz amizade com alguém. Agora eu liro o play. Eu fiz ali o remendei. Peguei um durepoque. Peguei um arame. E fiz as minhas ajuntamentos. Eu fiz as minhas amarras. Fiz os meus remendos. E lá vem Deus mandando terremoto de novo. Como é que pode? Eu comecei a andar e caio de novo. Por quê? Porque Deus não estava no terremoto. Elias ficou lá dentro. Na caverna. Deus não estava no terremoto. Não estava. E agora? Agora vem o fogo. Vento. Terremoto. E agora Deus manda um fogo na porta da caverna. Fogo. Fogo. Lembre-se que todo grande fogo começa com uma pequena fagulha. Lembre-se que toda grande fogueira começa com uma pequena fagulha. Deus manda um fogo. Um fogo. O fogo representa coisas que saem do nosso controle. O fogo representa coisas que a gente começaram tão pequenas. Tão pequenininhas. Era uma pequena discussão. Era uma pequena dívida. Era um pequeno problema. Era um pequeno conflito. Era uma pequena discórdia. Era uma pequena fase de desemprego. E aquilo cresceu. 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 E agora eu não consigo sair da caverna. Eu não consigo. Eu não consigo. Aquilo que era tão pequeno agora destrói tanto. Machuca tanto. E o fogo como tudo. O fogo muda o aspecto. Não é verdade? O fogo derrete. O fogo diminui. O fogo consome. Ah, e talvez você está numa fase de fogo. Onde você fala, meu Deus, eu não me vejo mais igual. Eu não vejo mais. É, a madeira era de um jeito. Agora só tem cinzas. Era de um jeito. Era um plástico robusto. Agora só tem um plástico retorcido. O fogo. O vento. Esmiuça as pedras. Destrói. O terremoto. Desorganiza. E o fogo. O fogo consome. O fogo faz deixar de existir. Deus coloca o vento, o terremoto e o fogo. Que assusta Elias. E Deus diz. Eu não estou nisso. Eu não estou nisso. Porque quando a gente vê um grande vento. A gente quer que Deus. Venha com um grande poder. Para acabar com o grande vento. Quando tem um grande terremoto. Nós queremos. Que Deus venha com anjos. Com um caminhão de corpo de bombeiros. Para nos resgatar. E se não vier rápido. Urgente. A gente não sai da caverna. Afinal de contas. Eu sempre fui zeloso ao Senhor. Eu sou um grande homem de Deus. Afinal de contas. Eu não admito passar por isso. Depois que passou o vento. Depois que passou o terremoto. E o fogo. A Bíblia diz. Uau. Que na beira da caverna. Veio uma brisa. O vento barulho. Esmiuçando pedras. O terremoto jogando tudo para um lado e para o outro. O fogo. Artendo em labaredas. Mas agora. A Bíblia diz que Elias. Vai para a beira da caverna. Ele pega a sua túnica. Cobre o rosto. Porque ele está cheio de medo. Ele vai. Você sabe que a caverna. Só tem uma saída. Mas agora. Mas agora. Elias é guiado. Por uma voz. Não uma voz. Que esmiuça pedras. Não uma voz. Que derruba e desorganiza as coisas. Não uma voz que inflama. Mas uma voz doce. Pelo mesmo lugar. Que ele entrou. Ele sai. Ele volta ao lugar. Onde ele estava. Isso é profético. Quando você ouve Deus. Você não precisa fugir mais. Quando você ouve Deus. Não no meio dos ventos. Não dominado. Pelo pavor dos terremotos. Não dominado. Pela labareda. Do fogo. Mas quando você. Abre o ouvido. Para entender. Que Deus não tem pressa. Que Deus nunca. Teve urgência. E que por mais que Jezabel. Diz que vai te matar. Veja. Não é pecado ser gente. Não é pecado. Ter um dia mal. Só quem já deitou numa cama. Para dormir. Não para descansar. Mas para dormir. Para apagar. Sabe o que é isso. Só quem já deitou numa cama. Querendo não acordar. Sabe o que eu estou falando aqui agora. Só quem já torceu. Para o dia não amanhecer. Sabe o que. Um vento que esmiuça pedras. Um terremoto que desorganiza. E que um fogo. Provoca. E Deus não está te batendo por isso. Porque ainda no fundo. Numa caverna. Ele vai te achar. Ele vai te achar. Mas ele quer que você saiba. Que ele não está no meio de toda essa bagunça. Que você acha que a sua vida está. Não. Ele não está no meio dessa ameaça. Não. 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 O teu Deus não se rebaixa a isso. O teu Deus não muda o tom da voz. Qual é o limite de um usado? Qual é o limite de um escolhido? O limite de um escolhido. É ouvir a voz de Deus. Na frente da caverna. Ele ia sair. Ele ia sair. Depois de três provas terríveis. Vem uma voz mansa. Delicada. Guiando ele de volta. Para o lugar que ele fugiu. Veio uma voz mansa. Delicada. Guiando ele para o lugar. Que ele não queria ver mais. Eu quero dizer para você. Tem muitos lugares. Que você diz nunca mais. Não vou mais. Não tenho vergonha. Eu não consigo. Eu não tenho cara para isso. Eu não consigo mais voltar lá. Não pastor. Que Deus faça um túnel. Para eu fugir. Que Deus faça um buraco. Mas se você ouvir a voz mansa de Deus. Você vai voltar para o lugar. Que você correu. Deus vai por você. A Bíblia diz que Deus diz para Elias. Você vai voltar para o mesmo lugar. Não tem rota alternativa. Porque não vai ser dominado pelo terremoto. Você não vai ser dominado pela bagunça. Você não vai ser dominado pelo vento ameaçador. De mentiras. Os ventos que soam ao teu ouvido. Você não vai ser mais dominado pelo fogo. Não, não. Ainda que haja o fogo. Ainda que haja o vento. Ainda que haja. O terremoto. Eu vou procurar uma voz doce. Eu vou dobrar meu joelho. Eu vou procurar uma voz doce. Ainda no corredor de um hospital. Eu vou procurar uma voz doce. Ainda na sala de medicação. Tomando quimioterapia. Há o vento soprando. Esmiuçando minha fé. Há um fogo consumindo meu corpo. Há um terremoto bagunçando meus pensamentos. Mas eu vou procurar no meio dessa quimioterapia. Há um vento. Porque o meu Deus está acima de tudo que está me trazendo medo. Ainda nessa casa perturbada. Nessa casa cheia de gritaria. Não há ambiente para ficar. É o inferno. Nem no banheiro eu tenho paz. Não tenho paz em lugar nenhum. Eu sei que o terremoto está na casa. Elias. Eu sei que o vendaval está aí. Eu sei que o fogo está consumindo teu ânimo. Todo dia que passa é mais cinzas. Mais cinzas. Mais cinzas. Mas Deus manda eu te dizer agora como profeta. Se você ouvir eu. Xandarabacantefase. Se você ouvir minha voz. Entender que eu estou aí também. Mas não estou como aquilo que te assusta. Estou como aquilo que te equilibra. Estou como aquilo que te põe de pé. Eu não vou assustar você. Eu não vou. Alguns pregam que Deus pesa a mão. Alguns pregam que Deus pune. O que pune é a colheita. Não é Deus. O que pune é a consequência do que eu faço. Não é Deus. Mas se você entender. Que Deus vai passar. Vai. Se você está passando pelos mesmos dias de Elias. Dias de provação. Para de permitir que os ventos atinjam o seu coração. Não caia na bagunça dos terremotos. Não deixe que as pequenas fagulhas. Que de uma hora para a outra viram grandes fogueiras. Destruam sua vida. Acima de tudo. O vento passa. O terremoto passa. O fogo passa. E Deus vai falar comigo. Deus vai me guiar. Deus está ensinando para Elias. Jezabel o ameaça. Mas depois da ameaça. Deus guia. O desemprego vem. Mas depois do desemprego. Deus guia. A doença vem. Mas depois da doença. Vem a voz que guia. Os meus planos dão errado. Mas depois que os meus planos dão errado. A voz mansa vem. O vento passa. Irmão. O terremoto passa. O fogo passa. O vento ao ouvido passa. O terremoto da bagunça passa. E o fogo passa. E depois que passam. A brisa vem. Espere a brisa. Deus vai te achar. Espere a brisa. Deus vai te achar. Não corta os pulsos. Não come esse chumbinho. Espere um pouco. Espere passar. Espera. Aguenta. Porque depois do vento. Do terremoto. E do fogo. Vem a brisa. E eu quero liberar essa palavra. Para a sua vida agora. Ora. Canta e faz. Eu sinto Deus aqui. Aguenta mais um pouco. Porque Deus te deu um limite. O limite no escolhido. É aguardar até a hora da brisa chegar. O limite no escolhido. É suportar o vento. O terremoto e o fogo. E aguardar a brisa. É interessante observar. Que o vento é forte. O terremoto é forte. O fogo é forte. Mas a brisa é suave. Mas a gente demora para entender. Quando ele sai da caverna. Quando ele ouve a brisa. E ele sente Deus na brisa suave. Deus faz a mesma pergunta para ele. Elias. O que você está fazendo aqui meu filho? O que ele fala? A mesma coisa de antes. Ah, eu fui zeloso pelo meu Senhor. Mas os teus profetas foram mortos a espada. E eu fiquei só. Que bom que Deus tem paciência com a gente. Que bom que alguns. Conseguem. Depois de ouvir Deus. Parar de repetir. Que o reino de Deus tem a ver com ele. Mas se você é como Elias. Que mesmo Deus dando todas as provas que está com você. Você continua ainda adorando a Deus. Por você. Deus vai falar com você. O que ele falou para Elias. Elias. Sai da caverna. Volta pelo mesmo caminho. E vai para o deserto. Se a caverna não for suficiente. Para você entender que o reino de Deus não tem nada a ver com você. Que você não ora para se sentir bem. E você ora para honrá-lo. Que você não canta porque você gosta. Você canta para honrá-lo. Que você não serve porque você quer uma chance de pertencer a um grupo. Mas você serve para honrá-lo. Que você faz parte de uma comunidade cristã. Não para você ter amizade. Mas você faz parte de uma comunidade cristã. Para você servir ao rei dos reis. Senhor dos senhores. Se a caverna. Se o vento terremoto. E o fogo não te ensinarem. A encontrar Deus na brisa. Fique tranquilo. Ele não vai desistir de você. Ele vai para um deserto. Mas Ele vai sempre te achar. Sempre vai te achar. A Bíblia diz que Elias disse. Só ficou eu. Sabe o que Deus fala para ele? Tolo. Tem mais sete mil que não se dobraram. Você está se achando a última bolacha do pacote, né Elias? Você está achando que a minha obra só você? Então quer dizer que só sobrou você? Sem você? Acabou o evangelho? Oh Elias. Sabe de nada seu inocente. Tem mais sete mil que não se dobraram lá. Que eu os guardei. Você quer morrer? Morre. Tem mais sete mil para fazer a obra. Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. se eu ficar na minha casa fazendo biquinho e falar eu não prego um mês. Ah meu irmão. Mas não vou deixar nem saudade. Deus levanta outro. Muito melhor. Nós somos nada. Mas se você hoje quer aprender uma lição. Deus está te achando aqui. Entenda que o reino de Deus não tem nada a ver com você. Espere o vento passar. Espere. O vácuo do vento é terrível. Quem mora em prédio, corredor, sabe como o vento é. Assustador. Treme a janela. Aguenta. Terremoto. Pastor. Tudo cai. Meu orçamento. Quando eu achei que esse mês paga meio a... motor no carro. Mas eu não consigo ter... O limite do escolhido é aguentar até a brisa. Porque se o reino de Deus tem a ver com Deus. O vento não te ofende. O terremoto não te destrói. E o fogo não te queima. Porque a obra é dele. Não é sua. O reino é dele. Não é seu. A sua vida é dele. Não é sua. E Deus está te achando aí agora. Para. Aguarde passar o vento. Esse vento vai passar. Lava chora e canta. Lava chora. E aí E aí A B voca e canta. A busca da MILIA E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí